Música 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 Beleza? Beleza Música 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 Eu não to no clan, me expulsaram Saiu do clan? Tá em qual clan agora? Não Não no Clash Royale aqui Ah tá Tá em qual agora? Não no clan eu to indo na BL Tá em qual clan agora? Tem que ver x1 Eu acho que é o nome do clan Eu to no clan noob Se alguém quiser entrar Porra tem um clan noob ai no Na R6 que é a maior pica Não, mas o nosso é o noob dos noob Como que chama x1? É, tem vinte e poucos mil troféus Tá procurando oponentes? Não tá achando? Será que não é tão bom assim? Quantos troféus mano? Acho que é vinte e poucos mil mano Eu só não lembro o quanto o resultado É, mas tem Tem um aqui de vinte e poucos mil Que tá assim, é lotado Eu não sei esse meu que não tá lotado não Vê Vê aí se tem meu nome ai cara Como é que é? The King Eu ativei um reforço aqui ó Boa Vai demorar será? Pra achar os outros cara? Vamo pra personalizar mesmo Deixa eu ver aqui É sair da organização né? Não, não tem nenhum não The King não Você não sabe como é que é o... Coisinho? Poderia vir azul mano Ai, tô passando mal Hum, viado Morreu Morreu Não cara, cara chato véi E agora foi Agora foi Olha lá, o sangue inolento Olha o nome do cara Deve ser matador Hã? Puta, não congelou Que que é? Pua desgraça Vamo lá, vamo lá Vamo ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Vamo lá, vamo ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Ah, quatro contra quatro tá bom, não tá não? Ah, Luan Hum? Tu viu tem duas tarefas de redação né? Tu viu tem duas tarefas de redação né? Eu sei Já fez as outras? Eu já fiz no dia mano Nossa, que demora véi Por que tá demorando tanto assim? Ah, pode voltar aí mano, olha lá o tempo estimado um minuto véi, esquece Por que? O que que tem a ver isso aí? É, pouca gente no servidor Aí demora pra achar Quem é esse cara que tá no squad aí? Ele não tá no grupo? É amigo do metralha Deixa eu colocar aqui Ele não tá no grupo? Jogador Casual, jogo personalizado Então, online né? Uhum Pegou Puxa, tem uma pronta aqui já Criar, entrar Ele deve ter lá, ele jogou esses dias personalizado comigo Deve ter criado lá na residência já Criar como jogador né? Uhum Esse cara que tá no squad e não tá no grupo? Tá no grupo então Ah, pode criar por causa do Kinect Já era? Que boa Ô Luan, vai esse time mesmo? Vai? Quero matar o metralha É lá, já quer matar eu já Vamo? Fica esperto hein metralha Personalizado, vamo lá O que que a gente faz? A gente ataca, o que que a gente faz? Ô metralha, a hora que você vai defender é abrir todas as janelas possíveis, tá? Pra atrapalhar os manos Tá O Luan deve ir de Valk, né? Não sei se isso vai ser bom ou não, a metralha vai de... Tá Sempre vou de capitão Sempre é o capitão que manda Brasileiro ainda né? Aí que manda mais ainda Vixão, capitão aqui Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Tem que fazer alguma coisa aqui Tem o próprio centro Ô, é... Cês vão entrar hardá ou cês vão jogar de boa? Na moralzinha Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Ah cara Quero errar mano, eu vou jogar como se fosse eu jogo as casual, tá ligado? Normal Não, cês vão ficar reforçando Eu não reforcei nada não Tá, o Luan deve tá... Tá de Valk, mano? O único problema é que é só dois, né mano? Inserção em 10 segundos Detonaram meu carrinho lá, meu Hot Wheels já detonaram já Cinco segundos pra inserção Um inimigo restante Um desativador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba Vá até lá e se ativa Quem caiu? Ô, seu amigo aí Ixi É Só convidar ele, ô metralha Pelo grupo aí Ou ele caiu do grupo também Isso aí Tem que dar uma olhada aí Porque... Caramba, agora é contra ela Pronto Convidou ele? Convidei Caramba, velho Agora... Cozica, hein? Os caras tudo com medo, mano Ah, mas lógico, né mano Ele tá jogando aí Cozica Chico Cunha Chico Cunha Você deve recuperar o desativador Luan, Luan Como é que você sabia que eu tava ali, velho? Ligou o hack, né? Não sei, mano Ah, como? Me fala, me explica Ah, eu achei que você ia descer aí, mano Foi, foi cagado, mano Eu achei A verdade Ó, os caras não acreditam, mano Ô, tá lá embaixo, ô metralha Tá Descer lá, então Isso Aí desce aí e já era Aí, ó Minha aí pra direita Já era Ele já me avistou, já Ó, já até me marcou A câmera É a câmera lá em cima E aí É a câmera Não Pra direita, direita Vai na portinha Vai pra direita lá em cima, ó É vermelhinho lá, ó Fui ali lá na câmera Ai, cara Falando só eu Ô, tem que trocar o time, mano Tá muito Tá muito Descomparado Como assim? Que descomparado, mano Você ganhou de nós dois E você acha que esse é time comparado? Ah, mas ele é foda Ele é zica, né, mano Tá super comparado Eu contra dois Se fosse cinco contra um Era diferente Vamos pra hardar Vamos pra hardar Vamos pra isso Boa, mano Boa A harda aí, velho Ô, metralha Tipo, esse dia Foi ontem, ontem, ontem Negócio assim, velho Eu tava jogando com ele, mano Ele implorou Pra mim Deixar ele Ele me matar uma vez, cara Ele perdeu umas dez Dez personalizados em seguida Dez personalizados em seguida Tudo que ele precisava fazer, mano Ele perdia Uma vez, velho Não fazia nada, mano Ô, colocou, colocou o marmitão? Coloquei, tá aqui, ó Os inimigos acharam uma bomba Preparar pro ataque Na onde? Atrás aqui, ó Só mais dez segundos Cinco e contando Dandaram 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 Os inimigos localizaram uma bomba Doando Doando Ah, mano Ah, mano Tá reforçando ainda Não vale Olha como que Como é que ele subiu tão rápido, velho Isso é rápido que eu tô falando É, ele tá usando Ele tá usando pendrive Ai, ai Ele tá usando pendrive Vamo lá, vamo lá Ah, tá louco, Lua Isso não dá, mano Ah lá, ah lá Nossa, aqui, ó Pê com os ativadores aí, velho Vamo ver se a gente consegue aí Precisamos encontrar a bomba Lua, tem que plantar ou não preciso plantar não? Pode plantar, mano Não, vai só matar, mas é a hora Só mata, mata Só mata, mata Fica dessa, seu 2 localizou uma bomba Pode plantar Mata, mata, mata Manta aí, pode plantar Ah, se quiser plantar, pode plantar, velho É isso que sabe O seu drone achou uma bomba Ah, mano Destruiu meu carrinho, cara Meu Hot Wheels 10 segundos pra inserção Fica dormindo aí, ó 5 segundos pra inserção Estão agente das forças inimigas Caiu Caiu Caiu, ó, agora é chances ganhar Ouvida aí, ô Pedroca Guarda a operação da bomba e desative, ó Ô, ele tá metendo bala lá Ô, ele tá no respaw lá, cara Aham Tô indo lá também, ó Tô indo lá também, ó Ô, Pedroca Ah, não Eu acho que eu consigo entrar na personalizada, hein Tenta dar join aí Multiplayer Casual Casual não Personalizado Online Entrar Oh, bitch Pô, para aí o relógio aí, mano Cês ganharam aí Para com o relógio de metralha Então, clica Start E para o relógio É eu, é eu que tô Eu que tô Ah Então, veio, então, para aí E me convida, por favor Que eu não estou conseguindo dar join Vamos de... Ficou de cá, velho Como é que convida, né? Ah, mano, não entra no grupo aí, velho Vai pelo grupo Oi? Convida como se fosse convidar eu pra um squad, velho Isso Não, mas... Não dá, velho Lá eu aperto o Y Ah, na moral, mano Com... Vamos entrar Convidei qualquer um de vocês aí, vai Pronto Fala como é que é que eu aprendo, velho Entra no grupo, cara Todo mundo tá te falando, velho Vai pelo grupo Vai no grupo e coloca assim Convidar pra jogar Pronto, o pai tá chegando Cês ganharam uma... Um round? Ah, lógico, né, mano Eu tô aqui Conseguiu entrar, Nogueira? Consegui Vamos que vamos que o bagulho é louco Olha que eu puder soltar o relógio, cê fala Solta o relógio aí, velho Já era, agora é a contagem recressiva Galera, é o seguinte Galera, é o seguinte Isso aqui é uma personalizada Só pra vocês aí, cara Deixa o metralha tá... Prodeja as bombas Hahahaha Deixa eu dar um talento aqui Viu? Não pode chegar matando assim Usando pendrive, não Viu? Não É diferente, cara Eu rushei, cara Se cê usar o pendrive de novo Não tô usando pendrive, não Relaxa ele Olha o carrinho dele Mata o carrinho dele Mata o carrinho dele Aí começa um atirar no outro e mata os inimigos Os inimigos localizaram uma bomba Preparado pra combater Onde que ele entrou? Onde que ele entrou? Ele estourou algum lugar aí Ainda resta um agente aliado vivo Ah mano Onde, 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 onde Vou lá Banheiro Ah mano, ele deu drop mano Num pode cara que isso não como é que cê droga consegue segurar a mina certinho é que o cara é um pendrive né mano pendrive eu falei pra você o cara fala que não é na cena onde o graça aqui ó não fala pra ele tá aí velho não vou pegar não vou soltar esse negócio tá bom e aqui vai ser sorteado essa merda não é os caras brigando para quem fica desativado também não é essa bosta aqui não é nossa infissax é nada era da coisa de pôr um alvo da casa mano vocês também pode fazer se espal pode fazer espalho e também pode me fala plantar velho estão buscando o cara não anda é que não é que dá tempo é que não gosta de jogar daquele jeito já te dá tempo a gente nada cuidado eles também vão fazer spawn aí vai porque destruíram todas as paredes aqui as portas janelas tudo aqui ó os caras tão tão zica é lá já marquei meio mundo o desativador foi recuperado sua missão é localizar e desativar que ele não é operário que eu tô bugado o cara só me vindo já olá tô bugado velho eu tô com arma na mão sem maldade é tão agente das forças inimigas o Nogueira saiu do jogo por que Nogueira inimigos eliminados missão aliada bem sucedida o que aconteceu Nogueira caiu olha que balita Nogueira caiu gostou não sei não tu gostou da balinha ou metralho eu vou eu não quero é pausa relógio de novo galera caiu olha lá mano cara caiu olha lá hora que ele vem que ele vai perder olha que ele vai perder mano olha é que vocês não é que vocês não viram a lógica os rounds que eu caí vocês ganharam não olha aqui como é que chamam o outro que tá no grupo que tá no grupo aí que tá pausa aí mano pedroca pausa aí velho pausa aí vídeo por favor ô pedro coloca o fone rapidão com a vida ele aí metralho deixa eu ver ó pedro caiu ó 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 Obrigado.